Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso. Eu faço parte do time de analistas aqui da casa. Quero dizer que é uma honra, quero dizer que é um prazer receber você aqui em mais um vídeo onde nós vamos comentar sobre a minha carteira pessoal, a minha carteira particular que eu abri já para vocês e quem sabe vocês podem também se inspirar. Mas depois da vinheta. Bom, senhoras e senhores, a intenção nesse vídeo é mostrar para você a forma como eu utilizei para diversificar os meus investimentos e também não ter a necessidade de escolher apenas uma única ação em um único setor diferente. Por isso, eu acabei escolhendo ali alguns ETFs, na verdade dois ETFs, para estar ajudando tanto a diversificar a minha carteira para potencializar o meu lucro, o meu crescimento, quanto também um outro ETF que eu estava utilizando para proteger melhor ali, a minha carteira proteger melhor o meu portfólio, tá? Bom, eu quero começar comentando com vocês sobre o ETF QQQ. O que é o ETF QQQ, senhoras e senhores? Ele basicamente vai estar espelhando um índice que já existe no mercado financeiro, que é o índice Nasdaq 100, onde ele compreende as 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos na Nasdaq. Sabe qual que é a Bolsa da Nasdaq? Ela é conhecida também como a Bolsa de Tecnologia. Ela está localizada ali na Times Square, de esquina. É uma Bolsa totalmente diferente das tradicionais. Só tem tela. O pregão sempre foi via eletrônico, onde nós temos ali todas as informações. As informações, existem empresas de diversos segmentos, mas as que mais atuam dentro da Nasdaq são empresas ali mais puxadas para a parte de tecnologia, mais puxada para a parte de telecomunicação. Então, quando a gente investe, quando a gente tem esse índice Nasdaq 100, ele pega as 100 maiores empresas que estão listadas nessa Bolsa e elas não podem ser empresas financeiras, tá? Essa é a única condição. Não podem ser empresas financeiras. O restante está tudo liberado. Então, pensa aqui comigo. De todas as empresas que são listadas na Bolsa da Nasdaq, se eu fosse ficar escolhendo a dedo, eu acho que essa daqui é a melhor. Eu acho que essa daqui é a que mais atende às minhas necessidades, mais atende às minhas características. Qual que é a chance de eu escolher a melhor? Qual que é a chance de eu escolher a empresa certa? Principalmente para as pessoas que não têm ainda muita vivência, muita sensibilidade no mercado. Acaba sendo muito difícil. Você talvez pode até escolher a melhor empresa, mas talvez o ano em que você escolheu essa empresa não seja o melhor ano para ela. Você pode até ter escolhido a melhor empresa, mas talvez o mercado não identificou também como sendo a melhor empresa. E aí você pode acabar se frustrando. Então, para eu tirar esse peso, para eu tirar essa necessidade de ter que escolher uma única empresa a dedo, o que eu posso fazer? Eu posso escolher as 100 maiores empresas. Qual que é a chance de eu escolhendo a dedo uma única empresa, ela se valorizar muito? E qual que é a chance de eu escolhendo as 100 maiores empresas, pelo menos uma dessas 100 maiores empresas, se valorizar bastante, se valorizar muito também? É muito mais fácil se eu escolher as 100 maiores, ela se valorizar. Então, é isso que o ETF, é isso que esse índice acaba trazendo de disponibilidade para a gente. Investindo apenas nesse ETF, é como se eu estivesse investindo nas 100 maiores empresas da Bolsa da Nasdaq. Então, isso que é o interessante. Dessa forma, eu também já aproveito para diversificar o meu patrimônio, diversificar em empresas diferentes. Tudo bem. Pode até ser do mesmo segmento, pode até ser do mesmo setor, pode até ser atrelado à tecnologia, mas, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, são empresas diferentes. Se a gente pegar aí o gráfico do EQQQ, da Nasdaq, a gente vai perceber que o mercado se valorizou muito ao longo dos últimos anos. Essa daqui é a curva de performance aí do ETF. Se a gente pegar ali desde a época, vamos colocar da época da pandemia aqui, até, opa, desde a época da pandemia até o dia de hoje, nós estamos falando de uma valorização de aproximadamente 150%. 150% é bastante coisa, né, senhoras e senhores? Estamos falando aí em mais de 200 pregões que já aconteceu, que já ocorreu, ok? É um período, teoricamente, é um espaço de tempo curto para uma valorização tão grande como essa, Rodolfo. Sim, teoricamente, sim. Mas é isso que os ETFs, é isso que esse ativo que eu escolhi proporciona para nós. E o que é interessante também é que ele é um ETF de gestão passiva, ou seja, ele vai estar perseguindo um índice. Nesse caso, o ETF EQQQ, que foi o que eu escolhi para colocar na minha carteira, vai estar perseguindo, como eu expliquei para vocês, o índice Nasdaq 100, as 100 maiores empresas da bolsa da Nasdaq. Existem outros ETFs, inclusive se você não assistiu aula de ETF, eu recomendo, que eles são de gestão ativa, onde o próprio gestor do fundo vai estar escolhendo as ações que vão entrar na nossa carteira, no nosso portfólio, tá bom? Nesse caso aqui, é gestão passiva, ele só persegue o índice mesmo. Até ficar melhor, para a gente ter uma sensibilidade, né? Historicamente falando, quanto que este ETF já rendeu. Então a gente consegue tirar mais ou menos uma mesma base, uma mesma média, que ao longo do período, ele vai estar se valorizando mais ou menos 10% ali ao ano, tá? Mais ou menos, lembrando, né? Mercado financeiro, lucros passados não garantem lucros futuros. O que eu estou falando não é uma recomendação, é apenas uma análise que contém as minhas opiniões, tá bom? Então esse foi o primeiro ETF que eu escolhi para colocar no meu portfólio, na minha carteira. E o segundo ETF que eu escolhi para colocar no meu portfólio, para colocar na minha carteira, foi o ETF IAU. IA, IAU. É, não é bem assim, tá, senhoras e senhores? Piadinhas, brincadeiras à parte. Mas o ETF IAU, ele basicamente vai estar escolhendo ali as principais empresas no setor de mineração de ouro. Então quando acontece alguma crise mundial, quando acontece alguma catástrofe, quando acontece alguma guerra, o que é natural por parte dos investidores, por parte dos negociadores dentro do mercado financeiro? É correr para ativos de proteção, certo? Hoje, o ouro e as commodities em geral, elas são consideradas, o ouro é considerado como sendo um ativo de proteção. Você consegue negociar com o ouro em qualquer situação, em qualquer condição. O ouro, inclusive, já foi utilizado muito como moeda. Hoje ele é utilizado ali como reservas, né? Até mesmo reserva cambial, certo? Então o ouro é um ativo valioso, principalmente em cenários e em condições adversas globais. E o IAU, ele é um ETF que basicamente ele vai comprar as empresas onde possui a sua principal atividade na mineração de ouro. Então, dentro das empresas de mineração de ouro, elas também podem trabalhar com outros tipos de mineração, né? Não necessariamente uma mineradora que minere ouro, só vai minerar ouro. Não, não é assim que funciona, tá? Ela pode minerar outras coisas, como por exemplo, o ferro, como por exemplo, o petróleo, e aí do próprio petróleo você consegue tirar o gás natural, né? Enfim, são empresas diversas. Nesse caso em específico, o IAU, IAUP, né? Em específico esse ativo aqui, as empresas que eles colhem são empresas que possuem a sua atividade principal na mineração do ouro, ok? Então é importante deixar isso aqui fixo pra vocês entenderem. E aí, em um cenário, em uma condição adversa, em um cenário extremo, as pessoas podem correr para a compra do ouro. Isso pode fazer com que o ativo IAU se valorize, que o ETF, né? IAU se valorize. Então foi por esse motivo que o IAU está na minha carteira. Então vocês estão percebendo que é o mesmo dispositivo, vamos chamar assim, é o mesmo dispositivo na bolsa. São ETFs. Entretanto, eles possuem funções diferentes. O primeiro ETF que eu expliquei pra vocês é o ETF da Nasdaq. A intenção da minha compra desse ETF foi diversificação da minha carteira e potencial crescimento, pensando a longo prazo. Esses foram os principais critérios. Aqui é um outro ETF, também é um ETF, mas é um ETF diferente. Onde o meu principal critério aqui está sendo o quê? Está sendo a proteção da minha carteira. Se acontecer alguma catástrofe e as minhas ações começarem a perder valor, etc., o ouro vai começar a subir de valor e aí eu vou conseguir minimizar as minhas perdas com este ETF que eu comprei. Ou seja, o IAU é pra proteger a minha carteira. Não é pra eu ter uma valorização. Eu não estou comprando o IAU acreditando que o ouro vai subir e isso vai fazer com que a minha carteira apresente uma movimentação de alta. Não é essa a intenção. A intenção é, se acontecer alguma catástrofe, a minha carteira vai cair menos do que o mercado. Essa é a intenção. Essa é a intenção de ter comprado o ativo IAU, tá bom? Mas eu quero saber de você. Curtiu a nossa análise? Você já investe em ETF? Quais são os ETFs que você colocou na sua carteira? Conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Um beijo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!